Mais um vídeo de Mercado da Bola aqui no canal Café do Setorista. Nós vamos falar das renovações no Santos que estão emperradas. Os meninos da vila que não renovaram e podem deixar o Santos, inclusive jogadores titulares. Vamos falar também da situação de Romarinho chegando na reta final de seu contrato lá na Arábia. Tem valores e tudo. Será que existe a possibilidade do Romarinho defender o Corinthians na temporada 2022? Nós vamos falar sobre o assunto. Tem também o Atlético Mineiro se reforçando com jogadores de destaques no Campeonato Brasileiro deste ano. E vão reforçar o time em 2022. E vamos também falar do goleiro Walter, o xodó da torcida corintiana que está no Cuiabá. Tem rival do timão de olho no Walter e nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos do Mercado da Bola do Futebol Brasileiro, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra o melhor café do Brasil. Porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet especial. Peço o seu também pelo delivery, reidocafé.com.br. Vamos começar falando do Santos. O Santos tem renovações de contratos emperradas e não é de hoje, hein? Dois meninos da vila, os dois inclusive que já atuaram como titulares nesta temporada. São jogadores promissores, não tem ainda as suas renovações definidas no Santos. O Marcos Leonardo, que é atacante, jogador que assumiu a posição do Caio Jorge, que foi jogar no futebol europeu, abrindo um parênteses aqui, né? Que ridículo, né? O Caio Jorge zombando do Santos após a derrota contra o Juventude. Que ingratidão, né? Do atacante, do centroavante Santista, né? Que agora está na Juventus da Itália. Enfim, mas o assunto aqui é renovações. Aliás, o Caio Jorge, que nunca renovou com o Santos, chegou na reta final do seu contrato. O Santos teve que vender a preço de banana para o futebol europeu. E a situação pode se repetir. O Marcos Leonardo também não renova. A negociação segue emperrada. O presidente Andrés Ueda sempre fala que vai terminar em final feliz, mas até agora a torcida não vê nada. E por enquanto, nada ainda de oficial do Marcos Leonardo renovar com o Santos. O outro jogador é o Vinícius Balieiro, volante que já atuou como lateral, que já fez gol nesta temporada, já jogou como zagueiro. Foi bastante elogiado pelo técnico Fábio Carilli. Foi afastado por causa das renovações contratuais. Foi rebaixado. Está na equipe sub-23. É lamentável tudo isso que tem acontecido com o Balieiro. É bom lembrar que o Santos ofereceu um pouquinho mais de 100 mil reais por mês de salário ao jogador. Ele negou um contrato longo. E ainda as renovações seguem sendo discutidas. E o Balieiro, por enquanto, não chegou a uma renovação de contrato com o Santos. Vamos aguardar. O que você acha, torcedor Santista? Quem está certo? O Santos? Os jogadores? Você quer as renovações de Marcos Leonardo e também do Vinícius Balieiro? Comenta aqui embaixo que nós vamos seguir falando muito de mercado da bola nesse vídeo. O mercado da bola pega fogo também no Atlético Mineiro. O Clube Mineiro já tem dois reforços praticamente acertados para a temporada 2022. Não bastava contratar os craques do futebol mundial, como o Hulk, o Diego Costa. A gente sabe que o Galo se reforçou fortemente nessa temporada. E agora, para a temporada 2022, dois reforços mais humildes, mas de grande potencial e de destaques no campeonato brasileiro deste ano. Trata-se de Ademir, o atacante do América Mineiro. A gente sabe que é um jogador que atua aberto pela ponta direita. É um atleta que gosta do um contra um, da jogada individual. Já foi, inclusive, alvo do Palmeiras. Quase chegou a um acordo com o Palmeiras. Já foi especulado em diversos clubes do futebol brasileiro. Mas já há uma confirmação de que o Ademir assinou um pré-contrato com o Atlético Mineiro. E vai jogar, vai deixar o América Mineiro para jogar no Atlético na próxima temporada. Além dele, o Atlético vai se reforçar com o meio campista Castilho. Muito bom jogador. Atua no Juventude. Esses dias eu cobri no jogo do Corinthians e Juventude. Foi um dos destaques do Juventude na partida. Aliás, contra o Santos, inclusive, ganhou como o melhor em campo pela transmissão da TV Globo. Inclusive, foi escolhido o melhor em campo. Fez o gol que fechou o placar. Vitória de 3x0 do Juventude contra o Santos. É um atleta que pode atuar como volante, como segundo volante. Terceiro homem de meio campo. Faz várias funções no meio campo e chega lá na frente, lá na área, também para finalizar. Só que você, torcedor de outro clube que já estava de ouro no Castilho, é bom tirar o cavalinho da chuva. Porque o Castilho pertence ao Atlético Mineiro. Já foi emprestado diversas vezes, acabou não dando certo. E agora, nesse empréstimo para o Juventude, está indo muito bem. E o Atlético Mineiro já sinalizou que quer contar com o jogador para a próxima temporada. E o goleiro Walter, hein? Tem time rival aí do Corinthians de olho nele novamente. E você já imagina qual time seja, né? É o São Paulo, sim. O São Paulo está em busca de um goleiro para a temporada 2022. É bom lembrar que o Volpe não anda numa boa fase. O São Paulo abriu aí conversas com representantes de alguns goleiros no mercado da bola. O goleiro Ivan, o jovem Ivan da Ponte Preta, é um deles. O goleiro Santos do Atlético Paranaense era até uma prioridade. Mas o São Paulo entende que é muito difícil. E a gente sabe também que o Atlético Paranaense dificulta a saída dos seus jogadores. Vender os seus jogadores. Comprar um atleta hoje do Furacão, a gente sabe que existe certa dificuldade. Mas o São Paulo agora está de olho novamente no Walter. Já é um desejo antigo. O São Paulo já havia se interessado pelo Walter num passado recente, quando ele estava no Corinthians, como reserva imediato do Cássio. E agora surge aí o interesse novamente no Walter, que está emprestado ao Cuiabá. Vamos ver, vamos aguardar para saber se dessa vez o Walter pode vestir a camisa do São Paulo ou não. O que você acha, torcedor São Paulino? E você, torcedor corintiano, que nos acompanha em peso aqui no canal, hein? Vê o Walter com a camisa do São Paulo? Me diga aí. Deixe seu comentário aqui embaixo. E vamos seguir falando de mercado da bola e de Corinthians agora, hein? Encerrando esse vídeo, falando de Romarinho. Romarinho, que é o carrasco do Palmeiras. Além de marcar muitos gols no Palmeiras, fez um dos gols mais importantes aí da história recente do Corinthians, na Copa Libertadores da América de 2012, né? Quando ele deu aquela cavada lá na La Bombonera, na final contra o Boca Juniors. Empatou o jogo para o Corinthians. É um jogador muito querido pela torcida corintiana. Já está no mundo árabe há muito tempo. E o seu contrato está se encerrando. Termina em junho de 2022. O que isso quer dizer? Que no final do ano, o Romarinho já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. É um atleta que já demonstrou diversas vezes o interesse de voltar ao Corinthians. Mas é um atleta que ganha muita grana lá. A gente não sabe ainda se o Romarinho vai querer seguir a vida dele no mundo árabe. Ou se vai, enfim, voltar para o futebol brasileiro. É bom lembrar que, segundo o meu amigo Jorge Nicola, que está sempre de ouro na cotação do dólar. Ele informou que o Romarinho ganha mais de 2 milhões e meio por mês de reais lá fora. Isso quer dizer que para jogar no Corinthians ele teria que reduzir muito o seu ordenado mensal. E a gente sabe também que o Corinthians tem a opção e a prioridade no mercado há algum tempo de contratar só jogadores livres. O Corinthians não gosta de pagar por direitos econômicos. Paga por luvas, salários, mas evita os direitos econômicos. Então, no início do ano que vem, quando o Romarinho assinar um pré-contrato, claro que já pode alinhar alguma situação para ele chegar só na metade do ano. É bom dizer que não há ainda nenhuma negociação em andamento entre Corinthians e Romarinho. Mas o Romarinho é um atleta que querendo voltar ao Corinthians, certamente o Corinthians vai olhar com muito carinho e vai negociar com o jogador. Certamente também ele vai ter que reduzir bastante o que ganha no mundo árebro para jogar no futebol brasileiro, mas ele sabe disso também. Ele sabe que se quiser voltar ao Corinthians vai ter que ganhar bem menos. E eu acredito que por tudo que já conquistou na carreira, ele ganha 2 milhões e meio por mês há muitos anos já. E por tudo que conquistou já na carreira, eu acho que não vai ser problema. Será, torcedor corintiano, que o Timão terá Romarinho de volta em 2022? Aguardemos. Deixe seu comentário aqui, fala para mim se você gosta da ideia do Romarinho no Corinthians, o que você acha de Walter jogando no São Paulo. E esses dois reforços do Atlético Mineiro, o Castilho é muito bom jogador, o Ademir também, enfim, muito de mercado da bola. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Estamos chegando a 50k, 50 mil inscritos. E eu conto com a sua inscrição agora, tá certo? Ó, dá uma olhada também no clube de membros do Café do Setorista, hein? São quatro planos. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Esses dois últimos você participa de Mesa Redonda junto comigo, hein? O Café na Mesa. Então assina aí, dá uma olhada, escolha o seu plano, vem sempre aqui tomar um café comigo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Tchau.